Prato da Casa Bem-vindo ao Prato da Casa. Sou Paulo Cundesso e hoje a gente vai fazer um prato muito fácil. Só precisa de uma panela, uma galinha e um arroz. E a gente vai fazer de uma maneira muito saudável. Só primeiro, a gente vai começar a preparar a galinha. Vai aquecer um bocadinho de óleo. Estas são as coxas da galinha. A gente vai limpar um bocadinho e tirar o osso. Só desassar a galinha é uma coisa que pode fazer muito rapidamente. Ao mesmo tempo, pode comprar estas pernas já desossadas lá no supermercado. E antes, quando a gente está à espera do óleo aquecer, a gente vai primeiro temperar a galinha com um bocadinho de sal. Com um bocadinho de sal. Precisa bastante, porque isto vai temperar o prato. A temperatura, ou melhor, é uma temperatura média. Precisa fritar, mas não é para cozinhar de pressa. Deixa fritar um bocadinho. E agora a gente vai começar com a cebola. E é para cortar a cebola, não precisa ser picadinho, fininho, fininho, nem muito enorme, nem grande. E agora, um corte médio. Está a começar a ter cor. E é bom para fazer este tratamento, porque este vai começar a tirar o sabor da galinha. E isto vai ser a base do arroz. Começa com o alho, também. Ok, isto precisa de fritar por uns 8 ou 10 minutos. Agora vou tirar a galinha da panela. E vai aqui ao lado. E a gente vai ter a oportunidade para começar a preparar a base do arroz. Primeiro, bota a cebola. E agora, o alho, também. Veja isto. Estamos a estudar um bocadinho. A cebola não é para ficar muito castanhada ou caramelizada. É só para ficar transluzente. Não é? Isto está quase. Isto é colorado fumado. Spanish paprika. Vamos ver. Isto é um caril de índia. Chama turmeric. Cominhos. Ou cumin. E com um bocadinho de picante. Isto é cayenne. Ou chili. E já me vai deixar isto fritar um bocadinho. Agora já tem aquele cheiro. A nice paste. Perfect. E agora a gente também vai botar um bocadinho de pasta de tomate. E um bocadinho de malagueta picante. E isto vai fritar um bocadinho, lentamente. Só por uns 2, 3 minutos. E agora a gente vai botar um copo de vinho. E ao mesmo tempo, a gente vai agarrar a galinha e botar para trás aqui dentro. Com todos os molhos. E agora está a uma temperatura média. A gente vai cobrir. E deixar a cozinhar por uns 10 minutos. Ok. E agora a gente vai começar a preparar o arroz. Mas antes disso, a gente vai cortar um bocadinho de chouriço em rodelas. Isto é só para dar um bocadinho mais sabor tradicionalmente. Dar um bocadinho mais entulho para este arroz. E agora a gente vai botar 2 copos de água. E o arroz. E a gente vai botar um bocadinho de tomilho. Também dá uma mistura. Ok. E isto vai ser uma temperatura média. Mas um bocadinho baixo abaixo. Para não queimar o arroz. E acabar de cozinhar a galinha. E isto vai levar mais ou menos uns 20 minutos. 15 a 20 minutos. Só precisa avafar. Só já passou uns 15 minutos. A gente vai ver como é que está o arroz e a galinha. Ah, está bomzinho. Está cremoso. E parece que está muito saudável. Só agora a gente vai botar aqui neste tacho. O arroz tem um bocadinho mais caldinho. Eu gosto. Eu gosto do arroz assim. Se gostas um bocadinho mais ao seco, botas menos um copo de água e fica um bocadinho mais fofinho. E agora a gente vai só cortar um bocadinho da cebola verde. Para dar um bocadinho de sabor fresco. E agora está pronto para comer. Muito obrigado. E isto é o prato do arroz com galinha. E chouriço.